Seu resenha Te esqueci, faz um favor Não faz isso que ainda tô carente Que se eu ver você contra a pessoa Fletou a boca, beijando outra boca Dá um ciúme na porra, ai ai Aí eu bebo todas Que se eu ver você contra a pessoa Fletou a boca, beijando outra boca Dá um ciúme na porra, ai ai Aí eu bebo todas Eu vou beber um atrás da outra Bora meu DJ! DJ David, Rocha CD DJ Magnata, DJ Monte Souza Tá com resenha, tá fechado Take it away! Não precisava ir tão longe Beijar outro cara na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Aí desiste amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente Que se eu ver você contra a pessoa Fletou a boca, beijando outra boca Dá um ciúme na porra, ai ai Aí eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Vem tua boca, beijando outra boca Dá um ciúme na porra, ai ai Aí eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Agora o parceiro Denilson C.D. Se caro ficou vivo Estaradiva, né? Galera do Bajota, ele tá com resenha Vem que vem! Seu resenha Seu mais uma composição minha Pra apaixonar os corações Escuta aí, ó É só deixar acontecer Seja o que Deus quiser Porque o meu plano de vida, amor É ser teu homem e você minha mulher Seu resenha É pra tua cara Seu resenha Tá com medo Eu não te entendo Eu também vim de outros relacionamentos Que não deram certo Eu só sofri Prometo dessa vez Vai ser diferente A gente combina em tudo É te invadando e o vagabundo Você só vai correr o risco É ser feliz Eu te afino É só deixar acontecer E seja o que Deus quiser Porque o meu plano de vida, amor É ser teu homem e você minha mulher É só deixar acontecer E seja o que Deus quiser Porque o meu plano de vida, amor É ser teu homem e você minha mulher Seu resenha Toca 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 no paredor Tá com medo Eu te entendo Eu também vim de outros relacionamentos Que não deram certo Só sofri Mas dessa vez Mas dessa vez Acho que é diferente A gente combina em tudo É te invadando e o vagabundo Você só vai correr o risco Você só vai correr o risco Esse é teu homem e você minha mulher Isso é mais uma do resenha Isso é o resenha Isso é o resenha Elas já tão subindo de nível Tão viciada nesse bagulho já chegou no nível Vai novinha, vem novinha, vai novinha Que tu bebe que tu fica assanhadinha Vai novinha, vem novinha, vai novinha Que tu bebe que tu fica assanhadinha Tome se abaleceu pra tudo e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vai Cê tá na... Danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vem Toca! Vem! Pro pacete no CD, cara, me cuíba! Jero absurdo, taxa, cd, dj, 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 dj Vem, vem! As olhinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível As olhinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tome se abaleceu pra tudo e já chegou no nível Vai, vai, danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vai Cê tá na maldade, vem, novinha, vem Vai, novinha, vai, novinha, vem, novinha O que tu bebe e tu fica sanhadinha Taisinha, 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 pagos e já chegou no nível Vai, vai, danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, danadinha Vem, negão Vem, negão Vem, negão Toca Vem Vem Vem, tá, vem, musica Vem, já ouvi, negão Toca Tchau platinho Hey, dona da razão Assim você me quebra, parece que tenho um coração de pedra Experimenta me pedir desculpas, vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o praça de você Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de saber Eu tô cansado de pedir pra você dar o praça de você Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de saber Que eu fico até sem mim, mas não perdoa você É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Hoje mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Nem de graça, nem de graça Leva o mal não Só tem espaço pra você no coração É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Não curte mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva o mal não Só tem espaço pra você no coração Seu resenha Escuta aí, ó Você fez tudo o que eu pedi para não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar E só de a minha me ver errar Você fechou os olhos, tampou os ouvidos Se perde mudo e acordou em desespero Naufragou com os próprios erros Tô dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera eu Que foi mesmo que você falou Tô dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera eu Que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive E um pouco eu não me iludi Obrigado por estragar tudo Seu resenha, ó Toca, toca no paredão Você imite, paredão caçaparra Bora, bonita, meu paredão Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Naufragou com os próprios erros Tô dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera eu Que foi mesmo que você falou Tô dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera eu Que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive E um pouco eu não me iludi Obrigado por estragar tudo Cê neguinho é senha Toca, toca no paredão Isso é um resenha Totalmente apaixonado E música É, e como é acordar na segunda-feira Depois de um fim de semana de bagaceira Com as amigas louqueta É, e como é acordar sem o amor do lado Abrir o olho e ver ali o cara errado Que nem sabe seu nome Por favor, não mente Tô perguntando, mas eu já sei a resposta Esse sorriso nessa foto não começa Eu sei porque um lado ruim você não gosta Quis dar a volta por cima Mas lembrou do meu abraço Quis me tirar do futuro Mas não saiu do passado Beijo, bocas e mentiras Beijos que não eram seus E o resumo de tudo É que nunca me esqueceu Vou resumir a sua vida em duas letras Seu resenha Essa música corta a vida de muita gente Seu resenha Por favor, não mente Tô perguntando, mas eu já sei a resposta Esse sorriso nessa foto não convence Eu sei porque um lado ruim você não gosta Quis dar a volta por cima Mas lembrou do meu abraço Quis me tirar do futuro Mas não saiu do passado Beijo, bocas e mentiras Beijos que não eram seus E o resumo de tudo É que nunca me esqueceu Vou resumir a sua vida em duas letras Eu Apaixona o coração Maldita hora em que eu conheci a danada Naquela madrugada Começamos um carro e partimos pro motel E lá ela me levou ao céu Vivia aquele velho ditado que diz Quem vê cara não vê coração Aí depois que caiu a ficha que eu vi Que eu dei com a cara no chão Não era paixão muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Maldita hora em que eu conheci a danada Naquela madrugada Começamos no carro e partimos pro motel E lá ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Que diz que vê cara, não vê coração Aí depois que caiu a ficha Que eu vi que eu dei de cara no chão Não era paixão, muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Olha, não era paixão, muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais discreto Não bater sem bicho e forte Mas tem que ser discreto Não enxergar sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que sei que só faz amor salvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Bora Murilo, paredinho de roteiro estourada Meu gol sem limite, paredão NB, paredão caça-farra Estou Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais discreto Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto Não enxerga sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? 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 Por um parceiro Raionis, exclusividade, meu pai de outras marcas É chão! Você neguinha é senha Repertório novo Escuta! Mente milionária num corpo de favelado Tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empino esse rabo safado Caralho, bota, vem! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empino esse rabo Caralho, vem! Bota! Você não me aceita, bota! Bora, meu tijerão, a de Sousa Vou ser emitido, bora, bonilho Minha parede que nos matou estourada Pare, não quebra tudo Escuta! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem só baço, marciados e raças que sabem jogar Bem de milionário, num corpo de favelado Tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empino esse rabo Caralho, gostoso, tu gosta, bota! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empino esse rabo Caralho, gostoso, toca, toca pra menor Você me quiser, vai Escravo! Ei, é isso que eu sou, é isso Estou, tá bem Puxa, meu marco Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Chega o resenha Vamos paredão Paredão caça farra Paredão caça fantasma Vou sem limite Paredão quebra tudo Aparelhinha de solteiro Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Estou maluco pra te ver Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Puxa meu baqueiro Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Tô com saudade de você Estou maluco pra te ver E sem você não quero mais ficar Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Tô com saudade de você Estou maluco pra te ver Es que você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver